Abertura Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Perter impressionante Se cnis em torno a90m Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? O que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Será que é tudo isso em vão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.